Olá pessoas do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games. Pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje trazendo para vocês The Hunter Clássico. Tá pessoal? Estou trazendo esse jogo aqui para vocês porque é um jogo de simulação muito, muito interessante. Gosto bastante desse jogo aqui. Apesar dele já ser um pouquinho antigo, né? Ainda assim, para mim, é um dos melhores jogos de caça, simulação de caça que eu já joguei até hoje. Já joguei o Call of the Wild, que é o sucessor do The Hunter Clássico, porém eu ainda continuo preferindo jogar o Clássico. O Call of the Wild é legal também, não é ruim, porém ainda o The Hunter Clássico tem seus charmes, vamos dizer assim. E esses vídeos que eu estou trazendo para o canal aqui é mais para ajudar você que está iniciando no The Hunter. É claro que eu não sou nenhum especialista em The Hunter, não nem cheguei a ter todos os equipamentos do jogo ainda. Mas tentar trazer um pouquinho da experiência que eu tive com o jogo e tentar ajudar vocês no máximo que eu puder com o jogo também. O que os iniciantes aí sentem mais dificuldade no começo, pelo menos eu senti, um pouco de dificuldade no começo, é como ir atrás das minhas primeiras caças. Que é bastante difícil no começo do jogo. Então eu estou aqui no mapa chamado Heather Fetter Falls, onde nós vamos começar a caçar uma espécie, que é a espécie Veado de Calda Branca. Para quem está iniciando é a melhor espécie para você começar. Também existem missões para você habilitar do Veado de Calda Branca. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre missões, deixem nos comentários e eu trago um vídeo para vocês falando especificamente sobre missões. Que é o melhor jeito de ganhar dinheiro rápido no The Hunter. Então se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixem nos comentários e eu trago o vídeo para vocês. E primeira coisa, quando nós formos caçar, você que está iniciando, você precisa montar uma rota de caça. Como assim? Você precisa saber para onde você está indo e aonde os animais estão, para você poder caçar. Mas como que eu vou saber disso? É muito simples. Existem regiões em que cada animal gosta mais de estar. Por exemplo, o animal que nós vamos caçar agora, que é o Veado de Calda Branca. Ele gosta de dominar mais ou menos esta região aqui, ok? Aqui em cima desta casinha, nós estamos aqui neste ponto. Quando você começa no mapa, você pode escolher ou esta casinha ou esta casinha para iniciar, ok? E nós escolhemos esta casinha aqui de cima. Então ele pode estar dentro desta área aqui, ok? Nesta área aqui de baixo e um pouco nesta área aqui de cima. Então aqui seria mais ou menos a região que ele gosta de estar, tá? Seria mais ou menos esta região aqui, ó. Tá? Que eu estou trazendo para vocês aqui, ó. Rabiscando o jogo. Mais ou menos. É claro que você pode encontrar eles em outra localidade. Talvez mais aqui para cima eu já acabei encontrando umas vezes ou outra. Mas aqui seria a região com mais força. Na verdade aqui um pouquinho mais para cá também seria. Eu marquei um pouquinho em cima, né? Mas seria mais ou menos aqui, ó. Nesta reta aqui. Nesta linha eu marquei um pouquinho torta, tá? Então vamos planejar a nossa caça. Porque é o que a gente precisa fazer no começo. É planejar o que a gente vai fazer, tá? Então eu vou limpar aqui. Vou clicar aqui em desenhar novamente. E nós vamos fazer o seguinte. Nesta caçada aqui, nós vamos descer. Neste sentido aqui. Que é o local que eu gosto de fazer, tá? Se caso a gente não achar nenhum animal, eu vou descer até este posto aqui. Que eu gosto também de descer até aqui. Às vezes eu encontro alguns animais aqui, tá? Caso não encontremos nada, que vai ser muito difícil. A gente vai encontrar alguma coisa. Nem que se for fêmeas, mas a gente vai encontrar. Vamos descer por esta estrada. Passar por este campo aqui, tá? Que é um campo bem fraquinho, mas vamos passar por aqui. Vim até esta casa. Chegando aqui no ponto desta casa, nós vamos subir novamente até este ponto. E aí vocês podem escolher se vocês querem dar a volta na montanha aqui. Ou se vocês querem vir aqui para baixo, ok? Para continuar daqui a caçada, tá? Então você tem aqui estas duas possibilidades aqui. Para você estar seguindo aí o jogo, tá? Aqui por cima também é uma boa localização. Se você quiser partir daqui por cima. É muito difícil eu partir aqui por cima. Eu sempre parto aqui por baixo. Que eu tenho a chance de encontrar duas espécies de animais aqui. Mas a gente vai ver em próximos vídeos, tá? Como caçar aí tem a maior eficiência durante a caçada. Ok? Mas nós vamos estar seguindo este percurso aqui, tá? Vamos sair da casa. Vamos descer. Vim até a primeira torre de observação. Vamos descer por este caminho. Chegar nesta casa aqui. Nós decidimos se vamos para cima ou para baixo. E aí daqui o que nós vamos seguir a gente contorna, ok? Em direção ao outro. Beleza? Então vamos fechar o mapa aqui. Eu estou usando os equipamentos iniciais. Então apertando a tecla aí você tem acesso a todos os seus inventários. Todos os seus itens do inventário. Eu estou usando aí o rifle de precisão, né? O rifle de ferrolho 243. Que é o rifle inicial. Que você começa. A bala a 243, né? A balística 243. E estou usando a mira inicial aí. Que é a mira que todo mundo começa. Tem uma outra arma que você começa aqui também. Ok? Que no caso seria a 12 single shot. Eu não sei se vocês vão conseguir carregar duas munições. Duas armas com munições. Porque o teu inventário no começo é um pouco limitado, tá? Mas se eu fosse caçar a veado calda vermelha. Eu usaria a 12. Que na minha opinião é uma das melhores armas do jogo. Para quem está iniciando, ok? Só que ela tem um pouco de dificuldade de jogar com ela. Eu vou explicar isso num próximo vídeo, tá? A melhor arma para quem está iniciando. E com a munição vermelha. Que é a bucket shot. Que é para bater esses tipos de animais. Então eu vou clicar aqui em continuar. Eu vou tirar ela aqui. Porque é o seguinte. Vocês não vão conseguir carregar ela. Eu acredito. Se alguém estiver iniciando no jogo aí e ver esse vídeo. Deixa nos comentários se vocês conseguem carregar as duas armas. Em equipamento. Eu estou usando o balido, né? Que é o chamariz que você tem inicialmente. Que é o chamariz de veado. Balido. Que é o som da fêmea. E o nosso primeiro aí. Que é o nosso binóculos, né? Que a gente tem primeiro do jogo. Você vai ter provavelmente uma câmera. Aqui no sexto slot. Mas eu tirei porque não tem necessidade de usar essa câmera. Não, ok? Então nós estamos aqui. Vou apertar o mapa novamente. Ah, não precisa apertar o mapa não. Apertando o tab a gente vem para o nosso hunter mate, ok? Que é o local aonde nós vamos procurar a caçada. Provavelmente eu vou dividir esse vídeo em dois, tá pessoal? Para não ficar muito longo. Que é o seguinte. Antes da gente ir para a caçada. Eu quero trazer vocês aqui no stand de tiro. A gente começou ali na casinha ali do lado. Subindo um pouquinho para cá. Você tem um stand de tiro. Para que isso aqui? Isso aqui é para você treinar a mira. E treinar onde você vai acertar no animal. Não é qualquer ponto que você pode acertar o animal. Muitos iniciantes têm essa dificuldade, ok? Eles atiram em qualquer local do animal, tá? E aí eles perdem muito ponto. Uma fêmea chamou a gente lá, ó. Tá? Esses botãozinhos aqui embaixo do hunter mate. Eu não sei se eu preciso explicar para vocês. Mas o botão ali mais perto do dedão é o botão esquerdo, tá? Para você acessar. E o botão do outro lado, né? Perto do meu dedinho mindinho ali do meu hunter mate. E o botão direito, tá? Então quando os animais chamam, você consegue rastrear a localização deles. E localizar as pegadas também. Como é uma fêmea, eu não vou dar muita importância para ela. Porque a fêmea do veado cauda branca não te paga nem te dá pontuação. Tá? Não vai passar muita experiência batendo veados cauda branca fêmea. Só os machos. Então eu não vou dar muita importância para ela. Quando você tiver subido aqui em cima do stand de tiro. Ou ali em cima naquela plataforma ali mais alta. Você pode atirar nos animais aqui embaixo e você não vai gastar munição. Ok? Algumas armas mais para frente do jogo, quando a gente for comprar. Elas gastam munição. Quando você atira, você tem que comprá-la com o dinheiro que você ganha batendo os animais. Já quando você está aqui no stand de tiro, você não gasta munição. Seja qual for, não gasta. Você pode ver que eu estou com 1 barra 9. Eu vou dar vários tiros aqui. Depois você observa que eu vou continuar com 1 barra 9. Tá? Então eu estou aqui no stand de tiro. O animal que a gente vai abater aqui nesse mapa é esse animal aqui. Ok? É o veado cauda branca. Ok? Dá para perceber pela cauda dele aqui um pouco mais branquiçada. E pelo chifre dele aqui. Ok? Que é bem diferente dos outros animais. Bem diferente do veado mula e bem diferente do veado cauda preta. Beleza? Então, como você vai proceder então para fazer o disparo? Primeira coisa. Nunca atire em pé. Veja que no terceiro ícone ali que eu tenho do lado direito inferior da minha tela. Do lado da munição, eu tenho um ícone que eu estou de pé. Tem um personaginho de pé. Isso significa que eu estou na posição de pé. Nunca atirem na posição de pé. Por quê? O tiro não é preciso. Eu vou clicar com o botão de dentro e vou mirar. E eu vou soltar a mão do mouse. Olha o que acontece com a minha mira. Tá? Minha mira está andando sozinha. Eu não estou com a mão no mouse agora nesse momento. E a mira anda sozinha. Por quê? Isso aqui é a respiração do nosso personagem. Ok? Eu posso controlar essa andada apertando a tecla espaço e segurar. Ele prende a respiração. A mira fica um pouco mais estável. Mas como a gente está em pé, ainda tem muito balanço da mira. Tá? Soltei o espaço. Ele solta. Tomem cuidado porque a respiração não prende por muito tempo. Tá? Então, pode ser que você prenda a respiração esperando o melhor momento para abater o animal. E por você estar apertando o espaço por muito, um longo tempo, ele acaba soltando a respiração e você perde a mira. Tá? Então, toma cuidado. Só prende a respiração. Você tem certeza que você quer atirar e o animal está na posição correta. Tá? Não espera o animal entrar na posição correta prendendo a respiração. Prende a respiração quando o animal já está na posição correta. Então, nós vamos atirar. De preferência para atirar, agachado. Apertando o CTRL, você agacha. E mais um toque no CTRL, você deita. O deitado é a melhor posição porque você vai estar o mais estabilizado possível para fazer o disparo. Vou clicar com o botão direito novamente. Dê uma olhada na minha mira agora. Vou tirar a mão do mouse. Tirei a mão do mouse. Tá vendo? Ela se mexe bem menos. E eu estou só deitado. Eu não estou prendendo a respiração. Tá? Se não disparar um pouquinho, você vai escutar a respiração do personagem. Olha. Eu não sei se o áudio dá para escutar. Tá vendo? Ele respira bem devagarzinho. Então, ele está respirando. E a mira está se movendo bem lentamente. Ao contrário, se eu estivesse só agachado. Agachei. Soltei o mouse. Dá uma olhada na mira. Começa a se mexer. Se mexe um pouco mais do que se eu estivesse agachado. E se eu estiver em pé, se mexe bem mais. Você vai reparar agora. Olha o tanto que a mira está andando. Então, dê preferência para atirar. Agachado ou deitado. Se der, né? Para você atirar deitado. Porque a maioria das vezes não dá para atirar deitar. Você tem que atirar agachado mesmo. Então, eu estou agachado. Vou atirar no animal. Aonde que eu devo mirar no animal? A melhor posição para você fazer o abate do animal. No caso do veado calda branca. Ok? É ele estando nessa posição que ele está aqui agora. De lado para você. Tá? Nessa posição. Todo virado 90 graus. Ok? Para você. Em relação a você. Ok? Esse é o melhor ponto para fazer o disparo no veado calda branca. E nos outros tipos de veados também. Ok? Porque você tem uma ampla visão aqui dos pulmões. O pulmão do animal vai estar mais ou menos nessa região aqui que eu estou marcando para vocês. Ok? Mais ou menos nessa região. O coração vai estar mais ou menos nessa região aqui. Ok? E para cá você vai acertar os órgãos internos dele. Que no intestino, fígado e etc. Tá? Não acerte da metade do animal aqui para trás. Ok? Você perde pontuação por dar um disparo que não é tão bom. Ok? É um disparo que você acaba... Vamos dizer assim que fazendo o animal meio que sofrer. Vamos dizer assim. Não existe sofrimento nesse jogo. Né? Mas na vida real se você atirar nessa posição do animal. Você só está prejudicando o animal. Tá? Então como é uma simulação. O jogo também leva em conta isso. Você tem que atirar na parte onde vai matar o animal o mais rápido possível. Tá? Vamos dizer assim. Sendo o mais indolor possível. Tá? Para o animal. Que aí você aumenta o nível do seu abate. Ok? Aumenta a sua pontuação. Consequentemente aumenta o dinheiro que você vai ganhar pelo abate. Tá? Então tudo é melhorado. Então eu vou fazer o disparo. Onde eu miro? Eu costumo fazer o seguinte. Tá vendo aqui essa covinha, né? Vamos dizer assim que o animal tem aqui na perna. Eu atiro nessa covinha. Um pouco para cima na linha do pescoço. Veja que a minha mira é um X. Eu alinho aqui na ponta do pescoço. E alinho aqui em cima. Nessa posição aqui. E faço o disparo. Aqui eu pego o pulmão direito, coração e pulmão esquerdo. Você consegue ver ali o ponto de exclamação que apareceu ali no canto inferior. Mostra a localização que eu consegui acertar o disparo. Porém, existem muitas vezes que o animal não vai estar parado. Ele vai estar andando ou se mexendo um pouco. E talvez acertar essa localização com precisão vai ser difícil. Ok? Então eu recomendo que vocês levantem um pouco a mira. E atire depois da pata traseira. Isso também funciona para atiros a longa distância. Ok? Porque a curta distância é fácil acertar aqui no animal e dar essa penetração. O animal está parado. Eu estou parado. E ele está bem próximo de mim. Ele deve estar aqui a uns 20 metros de mim mais ou menos no máximo. Uns 15 metros. Então é fácil dar essa penetração. Porém, quando você vai pegar um animal um pouco mais longe, como aquele caso lá, a penetração é menor. Ok? Então procure atirar mais ou menos nessa posição aqui. Depois da pata traseira. Ok? Nessa curvinha que o animal tem aqui. Na altura do pescoço. Aqui um pouquinho mais para cima do pescoço, na verdade. E você vai atirar aqui. Por quê? Você tem o pulmão aqui. O pulmão ele faz assim. Ele sobe. Ok? Então se você atirar muito pela lateral aqui, você erra o tiro. Então pega aqui a pata traseira. Sobe um pouquinho na pata traseira. E atira um pouquinho para trás aqui. E você vai acertar os dois pulmões do animal. Por que esse tiro aqui? Esse tiro aqui pega menos cartilagem. Menos carne do animal. Então a penetração é melhor. Por exemplo, vou treinar naquele animal que está um pouco mais longe. Ele está em uma posição bem complicada. É uma posição difícil. Porque a maioria dos animais ficam nessa posição aqui para você. De costas aqui. Então estando nessa posição de costas, você vai mirar aqui nessa parte inferior. Por favor, note que quando der esse tiro aqui, ele vai pegar um pulmão só. Tá? Ó, para você prestar atenção. Vou dar o tiro mais ou menos na posição ali. Ok? Pegou. Pulmão esquerdo, homoplata e coração. Demos sorte de pegar o coração. Mas geralmente não pega. Tá? Por isso que aqui é uma posição muito boa. Tô o animal lá na frente. Ó. Um outro veado de calda branca. E eu vou tirar na mesma posição. Atrás um pouquinho da pata. Ok? Vou esperar dar uma estabilizada a mira. Ó. E dei. Pulmão esquerdo, fígado. Percebe? Como eu tô agachado, quanto mais longe, mais difícil de efetuar o tiro no animal. Ó. Ficou um pouco fora. Deve ter tirado um pouquinho mais pra dentro aqui perto da pata. Porque a mira não para. Ela desgrama. Tá? Mas com o tempo você vai pegando as manhãs disso aí. Então esse ponto atrás da pata aqui é o melhor ponto pra você abater o animal. Ok? Quando ele tá meio de costa, mesma coisa. Ó. Mesmo ponto. Tá? Mira mais ou menos no mesmo ponto. E dispara. Ó. Com mão esquerdo, coração. Com mão direito. Ok? Mesma coisa no animal lá. Tem muita gente que tá começando, pessoal. É um erro muito grave. Eu vou atirar na cabeça. Ok? Não atira na cabeça do animal. Ok? Por quê? Porque o animal se mexe. Tá? E na hora que você for fazer o disparo, pode ser que o animal se mexa bem na hora que tu dispara. Já aconteceu muito isso comigo. Ok? Então não faça isso. Não dê tiros no crânio do animal. Procura dar tiro no pulmão do jeito que eu dei aqui. Muitas das vezes, ok? Muitas das vezes também você vai se deparar com um animal de frente pra você. As vezes você vai usar o chamariz. Ele vai e vem. Tá vendo a posição do alce aqui? Ele tá de frente pra mim. Ok? Então você vai muitas vezes se deparar com um animal nessa posição aqui. Ok? Eu vou sair um pouco do stand de tiro aqui. Só pra passar essas informações pra vocês. Eu vou ter que dividir esse vídeo em dois minutos pra não ficar muito grande. Ó. O animal tá de frente pra mim. E agora? Tá? Ignora esse bicho aqui. Olha o de trás aqui. O animal tá de frente pra mim. Eu não achei nenhum animal de frente aqui, né? Não achei nenhum de frente. Aqui ele tá um pouco mais de frente, mas mesmo assim ele tá de ladinho ainda, né? Mas aqui, ó. Ele tá totalmente de frente pra mim. Ok? Muitas vezes você vai se deparar com o veado, calda branca, qualquer outro tipo de animal nessa posição aqui. De frente pra você. Onde você deve atirar quando estiver de frente. Eu vou agachar. Ok? Então você tá vendo a linha da pata aqui. Escolhe o... Você não vai escolher o centro do peito do animal. Ok? Por quê? Porque tem um pulmão desse lado e um pulmão desse lado. Se você escolher o centro do peito do animal, o que que vai acontecer? A sua bala, ela pode passar no meio dos dois pulmões. Ok? E não acertar nenhum órgão vital, nesse caso. Então o que que você vai escolher? Tá vendo essa parte mais robusta do animal aqui na frente, ó? Essa parte do peito do animal. Você vai mirar num dos lados nessa parte mais robusta. Ok? Nessa posição aqui, ó. Um pouquinho pra cima da parte robusta. Ok? Então você prende a respiração. Um pouquinho aqui, ó. Tá bem no comecinho da linha, de um lado só. Ok? Do animal. Como eu não tô no stand de tiro, ele não marcou pra mim a posição do tiro. Ok? Mas é mais ou menos naquela posição que você vai conseguir pegar o pulmão e o fígado do animal. Tá? Veja que eu gastei uma bala, ó. Tô 1 barra 8, tá? Porque eu não tô no stand, ó. Aqui no stand de tiro, eu tô no lugar certo. Na posição certa. Tá? Que ele vai contar, ó. Então eu tô aqui, mais ou menos nessa posição, um pouquinho pra cima. Aqui ele tá um pouco de lado, eu teria que atirar mais ou menos aqui, ó. No animal. Mas você vai pegar a mesma coisa, ó. Nessa posição, atirei com a mão esquerda. Ok? Então naquela posição, você escolhe um dos dois lados pra atirar no animal. Ok? Não atire no centro. Tem muita gente que comete esse erro no começo do jogo, tá? Atirar no centro dos dois... É... No meio do pescoço aqui, né? No caso. Algumas pessoas querem atirar no coração e atiram mais aqui pra baixo. Você vai errar o coração se atirar aqui pra baixo, tá? O coração tá mais ou menos nessa posição aqui, ó. Tá? Mas não tenta acertar no coração aqui se você não tiver muita experiência. Tenta mirar num dos dois lados. Ou do lado de cá, ou do lado de cá. Um pouco pra cima desse ponto aqui. Ok? E aí é questão de ir afinando a sua mira com o passar do tempo. Beleza, pessoal? Então nós vamos pra caçada agora no próximo vídeo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que tenha sido uma dica valiosa pra vocês. Ensinei vocês como vocês partirem pra caçada. E ensinei pra vocês como vocês abater o animal. Próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês como rastrear o animal. E como identificar os chamados do macho e da fêmea no começo do jogo. Beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Quer dar aquela força marota pro canal? Se inscreve no canal e deixa seu like. E espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!